Quem vê esse garotinho aí da foto, tímido, não imagina que o esporte iria transformar a vida dele. Depois de 20 anos, Marco Túlio se tornou lutador profissional de MMA, participando de competições nacionais e internacionais, nocauteando os adversários no ringue e buscando a vaga no UFC, a maior organização de MMA no mundo. Comecei no Karatê de escola, normal, fiz um período só que nada é sério, nada profissionalmente, nem nada. Com 9 anos, minha mãe me colocou no esporte porque eu era obeso, então eu era bem gordinho mesmo, fiz durante uns 3 anos taekwondo, só que parei posteriormente, com 15, 16 anos eu vi meu professor lutar, que ia ser meu futuro profissional dele em Paraíba, daqui de Uberlândia também, e o Anderson Silva estava com aquela febre do MMA, aí eu me encantei pelo esporte. Desde lá eu nunca parei. Agora o atleta de 29 anos se prepara para dar continuidade à carreira internacional e trazer troféus para a cidade de Uberlândia. Os treinos foram intensificados com foco em uma luta muito importante que vai acontecer em Los Angeles no dia 29 de agosto. E é claro que o atleta já sabe da importância de uma vitória garantida por lá. E a vitória, para mim, representa o contrato do maior evento de MMA do mundo, que é a UFC, a Copa do Mundo do MMA, que hoje é o meu sonho, é estar lá, de todo atleta de MMA na verdade. Mas até lá, a rotina de treinos não para. O lutador concilia o trabalho diário com os treinos, que são bem pesados, podendo chegar a até quatro atividades por dia, com disputas de jiu-jitsu e muay thai. Com tanto treino assim, fica a torcida para que o atleta uberlandense traga esta vitória para casa. Diariamente é, no mínimo, dois, no máximo quatro, cinco treinos ali por dia. Então, é uma rotina bem pesada. Igual falei, tem que conciliar com o trabalho também, que às vezes pesa um pouquinho mais.